Venenosa é, é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel Oi, sua roupa, sua roupa tá aquela assim, você bate o seu Minha roupa tá dando o que falar Eu tava brincando, mas quando ela entrou aqui no estúdio, ela entrou Com a minha então, Laércio, vai lá, caminha, reta, reta Abra a imagem aí, Laércio Pode abrir a imagem aqui na câmera, vai lá Não, do jeito que você entrou aqui no estúdio Eu tava comentando um negócio sério aqui, quando ela entrou Deixa eu botar um botão, que eu entrei mais ou menos assim O vestido é longo, mas a fenda tá lá em cima É, eu botuei um botão aqui, pra não, né, senão depois, né Tá tudo bem, você? Eu tô, gostei, diferente, gostei O menino tá dando o que falar, o povo aprovou, obrigada Eu adoro esse vestido, vou ficar com ele pra mim Você aceitaria uma filha, um filho seu trabalhar? Aceitaria, claro Mas esse famoso? Na, na, ni, na, não O famoso aqui, ó, não quer que o filho trabalhe Mas, mas, tudo tem um porquê Tudo tem um porquê nessa vida, Laércio Tudo tem uma explicação É porque ele ganha muito dinheiro, ele fala Não, eu vou bancar o molequinho aí, ó, não vou, não é isso, não? Na, na, ni, na, não Papai não vai bancar assim, não Mas não deixa trabalhar, ele não vai bancar desse jeito? Mas tem um porquê, tem um porém aí, tem uma explicação Tem tudo, toda uma história atrás Mas trabalhar agora, na, na, ni, na, não Por que será que esse famoso não quer deixar o filho trabalhar? Você vai entender daqui a pouco Deixa eu só te falar uma coisa Eu vi que você foi convidado pra ser padrinho de casamento Ah, aceitou, aceitou, vem cá Cadê? Vamos ver o nome dela, peraí, vem cá Carina, não, Camila, como é que você falou o nome da menina? Porque nós erramos o nome da menina, não vai dar problema ainda Não, não, não quero confusão Não, é, pelo amor de Deus Vamos saber se aceitou, pai Ela aceitou, Lóris Te espero no casamento, será uma honra com você como padrinho Atenção, a Carine e Cristina aceitou o pedido de casamento O Wesley e Carine O Lóris, ele tem mania de quando ele é padrinho de casamento Ele vai, mas ele vai embora com o presente dentro do carro, tá? Não é, Pantera? Até hoje, o presente da Pantera está com o Lóris Ele levou pro casamento e levou embora de volta, tá? E a Pantera casa em janeiro, tá? E ela, inclusive, já me cobrou o seu presente pra eu pagar pra você Ela já me cobrou, ela já me cobrou Já estou te cobrando ao vivo Então, Wesley, se ele for padrinho Até o papel da loja já arrasou Você já pega o presente e segura, porque senão ele leva embora, viu? Mas será que tem... Oi, tudo bem, Nini? Nossa, tá descambiando Liga, o que é isso? O que é isso aqui, gente? Olha aqui É uma tiara? Sim Tiara de rena, amiga? Por que você nunca me prostrou essa tiara sua? Ah, ganhei essa semana Tem uma gravata, gente A amiga tá de gravata Ela tá de gravata junina aqui, ó Tudo bem com você, Nini? Ai, tudo Ganhei de uma criança linda Foi o Adriano Cozac que trouxe pra você? Foi Lá de Galdas Novas? Foi o Adriano junto com a filha do Léo Pantaneiro Que falou que adora a gente Ah, o Léo Pantaneiro, um abraço pra você, viu? Beijo, Léo Pantaneiro, Cozac O Cozac vai levar a nós pra Caldas Novas Ele vai levar Dia 2 É dia 2, né? Isso, 2 de julho, começa Dia 2, Adriano Cozac Nossa, obrigada por me deixar de... Muito obrigada por me deixar de... Muito obrigada por me deixar de... Mano joinha, Nicole Todo mundo vai estar lá em Caldas Novas Tá na lista negra, rapaz Beijo Eu fiquei de fora dessa Vamos fazer o seguinte Primeira fofoca do dia Vamos falar do filho do Luciano Luciano Cantor? Luciano Huck Ah, tem o Luciano Cantor também Mas agora é o filho do Luciano Huck Que sofreu acidente Que sofreu acidente Que graças a Deus já saiu da UTI O Benício já está em um quarto O hospital emitiu até uma nota Falando que ontem, né? Dia 24 O quadro clínico do Benício É um quadro neurológico estável Que ele realizou um exame de ressonância magnética do crânio Que demonstrou uma evolução satisfatória Do traumatismo crânio Amém Por isso os médicos tiraram o Benício da UTI Levaram para o quarto Está tudo bem lá agora com o Benício Com a família toda Angélica e Luciano sempre acompanhando o filho E por conta disso A Angélica chegou até a cancelar alguns trabalhos Para poder ficar acompanhando o filho em tempo integral Um desses trabalhos seria uma campanha publicitária Que ela faria com a apresentadora Eliana E com a nossa queridíssima Xuxa Teria uma campanha publicitária das três Mas que a Angélica cancelou E recebeu todo o apoio Tanto da Eliana quanto da Xuxa Que falaram que realmente nesse momento A Angélica tem que permanecer ao lado do filho o tempo inteiro Então elas apoiam em atitude da Angélica Claro, todo mundo apoiando Porque o susto foi grande, né? Mas graças a Deus, o Benício está bem Passa bem, já está no quarto Logo, logo sai daí Amém Agora, infelizmente, um famoso que foi parar no hospital No mesmo hospital que o filho do Luciano Huck O tal do Copa Star, né? Que é aquele hospital de famosos Hospital de rico, justamente Zeca Pagodinho foi para o hospital, sim Muita gente se assustou aí Ao ficar sabendo que o Zeca Pagodinho está internado Vai passar por uma cirurgia Já deve estar passando Porque essa cirurgia seria realizada agora de manhã Hoje pela manhã E ele tem uma obstrução nasal crônica de longa data Olha só E ele vai se passar Eu sei, já tem um tempo Tem um tempo Ele vai fazer uma A cerveja não estava deixando Não Ele vai passar por uma septoplastia, né? Que foi realizada Como eu disse, está sendo realizada agora pela manhã Olha as informações que eu obtive Anestesia geral E duraria de uma a duas horas a cirurgia Ou seja, vai correr tudo bem aí Com fé em Deus Aí para a Zeca Pagodinho Que é muito querido Muito Muita gente se assustou, Laura Quando ficou sabendo que o Zeca estava no hospital Porque em maio O Zeca Pagodinho foi fazer uma apresentação em Minas E passou mal também Teve que ser atendido pelos médicos Mas que naquela ocasião Foi só uma queda de pressão Não teve nada assim de muito grave Não, foi realmente uma queda de pressão Teve que ser atendido E aí está tudo beleza Mas está bem Mas está bem Está correndo tudo bem Se Deus quiser, vai dar tudo certo Mas que o Zeca está cuidando da saúde Apesar de gostar de uma cervezinha De uma farinha Está cuidando da saúde Está praticando exercícios Mas que essa obstrução nasal crônica De longa data Teve que ser corrigida hoje Agora uma boa notícia Em relação ao Agnaldo Timóteo De 82 anos Ele que sofreu aí Um Como os AVC Isso Ele está em mais de um mês Que o Agnaldo está internado Ele ficou internado um bom tempo Na Bahia Lá em Salvador Depois foi transferido para São Paulo E como a semana passada O Luares O quadro clínico O boletim médico Era de que o Agnaldo Timóteo Estava em estado crítico Ontem a família emitiu um comunicado Falando que ele já está melhor Está respirando Sem ajuda de aparelhos Está bem E que a família acredita Que a partir de agora Ele vai melhorar cada vez mais E que possa aí retomar A rotina dele Rotina de shows Está tudo beleza Porque desde que ele ficou internado Ele teve essa oscilação Tinha dias que ele estava melhor Aí o boletim médico Era divulgado De que ele estava respirando Sem ajuda de aparelhos Recebendo visita E aí de repente Ele tinha uma piora Tinha uma complicação E aí aqui em São Paulo Depois de já estar em São Paulo Também apresentou essa melhora Mas depois infelizmente Apresentou uma piora aí Coisa que os médicos disseram Que era normal Até por conta da idade Do Agnaldo Timóteo 82 anos 82 anos Requer um pouco mais de cuidado Mas que ontem a família já contou Que ele está indo bem aí Na recuperação Boa recuperação Agora é o seguinte Está rolando Estava rolando aí Aquele boato De que o Carlinhos Maia Tinha saído do escritório Do Cacá Que é marido da Simone Da dupla Simone e Simária Aquela coisa toda Essa é a primeira vez Que ele fala desse assunto Então Está ou não está Rompido o contrato ali Está Entre aspas Porque é assim Desde ele Na época do casamento Igual você falou Saiu esse boato De que ele tinha rompido Com o escritório Deu até aquele bafafá Com o Cacá Não foi Ele gritou Com os quatro cantos Ele foi Mas não entrou Com a Simone Ele foi só no final da festa Não entrou com o padrinho Então abafaram o assunto Deixaram Porque o foco ali Tinha que ser o casamento Só que agora Saiu essa notícia Ontem No final da tarde De que sim O Carlinhos teria sido Teria rompido Seu contrato Com a Non-Stop Que é a agência Do Cacá E outros sócios Só que o próprio Carlinhos Disse o seguinte Que não gente Ninguém rompeu nada Não acreditem Em matérias Que estão saindo Aí ele até colocou Ele fez vídeo E tudo mais Citando aí O João Mendes Que foi uma das pessoas Que levou ele Para a agência Do Cacá Dizendo que O João Mendes Explicando Que nem o Carlinhos Pediu para sair Nem a empresa Demitiu o Carlinhos O que aconteceu Foi que foi feito Um novo acordo Entre o Carlinhos E a Non-Stop De que agora O Carlinhos Não é obrigado A ficar exclusivo Da agência Porque ele tinha Aquele contrato de exclusividade Tudo tinha que passar Pela agência E aí você lembra Que na época Diz que o Carlinhos Tinha falado assim Que a agência Estava pequena para ele Que ele precisava O grande jantar Do casamento Ele gritou Cris Para os quatro cantos Isso Que a agência Estava ali pequena E tudo mais O que acontece agora É que ele ainda tem Projetos com a Non-Stop Só que não é exclusivo Ele pode Ciscar em outros escritórios Ciscar em outros terreiros Ele pode buscar É o famoso o seguinte Quando não é ninguém Aí segura na mão Receba apoio Isso Quando fica o famoso Grandeiro Pé no traseiro De quem deu apoio E tem mais Carlinhos Maia Foi mais longe ainda Disse que vai investigar Sim Quem estiver soltando Mentiras sobre ele Essas notas Essas notícias Mentirosas sobre ele Ele disse que Antigamente ele deixava passar O povo inventava Ele não estava nem aí Deixava passar Que agora não vai deixar passar não Que quem inventar mentira A própria assessoria do artista Nem de bobagem Fica ligando Lolo Fica ligando pra gente Querem contar a história Meu amigo E tem um detalhe Sobre Antônia Fontenelle Já afirmar Que não realmente está Não está seguindo mais O Carlinhos Maia Porque ele não soma Na vida dela Isso Mas é na verdade É porque a gente sabe Que ele levou a Flávia Alessandra Ai amiga Meu brinco Que roscou aqui no seu cabelo A Flávia Alessandra Lá pra vila E a Fontenelle Ficou butina da vida com ele Então assim Tem o nome do Carlinhos Maia Tem sempre um buchicho Tem esse buchicho também De que a depressão Do Whindersson Nunes Foi causada Após uma discussão Dos dois Aquela velha história O artista Ele aparece Menos como O que ele faz O que ele faz Do que Mais como Mais como ardido Mas a gente está de olho Quanto a que custa Se vestido Que você está com ele Ai não Tem etiqueta não Tem Você está falando alugado Emprestado Ou a vista Revelação Posso revelar Zeca O que é que você quer Você quer revelar o preço Não mas não tem preço Não tem preço Não tem preço Tem etiqueta É o seguinte Mas você acha que deve custar quanto Vamos ver Tem preço não né Não não tem preço Vestido longo com abotoamento Que é o nome do vestido Não não tem preço Não tem preço Não tem preço Mas é o seguinte Bruna Marquezine Ela apareceu numa festinha básica Com um vestido Não na verdade uma bolsa né Uma bolsa Só a bolsa dela Bem basiquinha Essa foto Essa aí Na nota Olha aqui atrás É uma bolsa de palha Não volte lá na foto Deixa eu parar Naquela foto lá Colores vai analisar Ela está lá na França Ela está lá na França Bem ali meu bem Né Prestigiando aí Ela cobrou lá na Feira Ripe Foi Gente Ela foi dar apoio Ela pegando uma prima Dela criança Eu fui atrás O preço do vestido Ainda não achei Me ajuda aí a achar O preço do vestido Mas a bolsa Eu achei que não Tá vendo que é uma bolsa de palha A sandália de piriguete Eu acho A sandália de piriguete É Zeca ou não Deve ser cara Gladiadora linda Eu fui ver ali Eu fui buscar essa bolsa Olha lá amiga A bolsa só tem uns fru fru Porque a parte mesmo De guardar alguma coisa É pequenininha Eu acho que cabe só o celular Só o celular O meu é grande Não cabe Mas essa bolsinha Que a Bruna Combinou essa bolsa Com as vestidinhas Combinou Super combinando Não o look Tá super combinando Você acha que ele está Acho Tá super em alta O consultor de moda O Laura Ferreira Achou uma breguiça Não tem nada combinado Lúcia Ela tá na França Ela foi convidada Pra um evento de moda E a bolsa Que ela tá ostentando Custa 7.300 reais Repita 7.300 reais Quer de novo 7.300 reais E a coincidência E só que outra coisa Lá na 44 Trocou por 20 Ixi Esse pichinho Já pega 17 a 20 Pode escolher Pode escolher Mas só Outra coisa Que eu queria falar Da Bruna Marquezine Além dela estar lá Nesse evento Essa foto aí Para nessa foto Essa foto Foi divulgada Por uma seguidora Da Bruna Marquezine Uma pessoa aleatória Que viu a Bruna Marquezine Numa loja De celular E fotografou ela Desse jeito aí E postou na internet Falando que a Bruna Era linda Plena Que tava na loja tal Maravilhosa A Bruna Marquezine A seguidora Até falou assim Não sei como é que você Acha esse post Porque eu não te marquei A Bruna Marquezine Achou essa foto Aí na internet Agradeceu os elogios Falou que Muito obrigado Mas que da próxima vez Era pra seguidora Pedir a foto Que ela não se importaria Em tirar a foto Ela disse que acha Um pouquinho invasivo Isso de tirar a foto Sem a pessoa saber Desculpa tá Mas eu me sinto Uma girafa No zoológico Ou seja Ela se sentiu ali Um animal no zoológico Quando as pessoas Chegam e saem fotografando Uma animoa E ela disse Gente chega em mim Pede a foto A não ser que eu esteja Num dia assim Muito ruim Passando por uma situação Muito difícil Eu pedi a compreensão De vocês Mas se eu tiver de boa Eu não vou negar a foto Mas assim ficou parecendo Realmente um animal no zoológico Que você vai lá fotografar Não gostei Eu também achei desnecessário Sei não Vamos ver nessa história Tá com um cara Que foi um marketing Lá da loja Não mas não tem muita Não tem a menina Olha a sacola dela Fazendo a propaganda Isso sim Mas eu falo assim A pessoa que publicou Nem marcou a Bruna Nem marcou nada Só tipo quis comentar Que viu Só marcou a loja Vamos fazer o seguinte então Olha só No próximo sábado Tem mais uma edição Do Balanço Geral Nos bairros Vai ser na Praça Dona Constância A Praça Dona Constância Mais conhecida como Praça Bernardo Saião No bairro São João Em Anápolis Isso mesmo A praça Fica acima da escola municipal Afoncina Mendes Do Carmo A Manuela Queiroz Vai contar mais os detalhes Pra gente Olha aí Prestação de serviço Música boa E sorteio de vários prêmios Essa edição do Balanço Geral Nos bairros Vai acontecer no próximo sábado Em Anápolis E atenção Pra concorrer a um ano Em compras grátis No supermercado Estático E ao presentão Da construção De Irmão Soares Você pode pegar o seu cupom Pra participar dos sorteios No supermercado Estático Do Portal Shopping Jardim América Campinas E Centro de Goiânia Em Aparecida de Goiânia No Garavelo E Setor Bela Morada Tem cupom também Na loja Irmão Soares Da Avenida Independência Em Aparecida Ou nas filiais Da Rua S5 No Setor Bela Vista E Avenida Pio 12 No Setor Rodoviário Em Goiânia E quem for ao evento Ainda vai ter acesso A vários atendimentos médicos Com clínico geral Pediatra Vários exames E testes rápidos Além de avaliação nutricional E bucal Tudo pela Secretaria de Saúde De Anápolis Tem também serviços De estética, saúde Brinquedoteca para as crianças E orientação jurídica Com o apoio das faculdades Fã Padrão O projeto A Última Pedra E a ONG Anjos Peludos Também se juntam A Record TV Goiás Nessa grande festa A segurança Fica por conta Da Tectron E o pessoal Da Boa Forma Modeladores Vai dar aquela ajuda Para você que quer ficar Com o corpo perfeito Secretaria de Cidadania Vai fazer ainda A emissão de passaportes Do idoso E da pessoa Com deficiência E carteira do autista O pessoal Dos Correios Vai dar aquele auxílio Com os serviços De achados e perdidos DPVAT Postal Cap Confecção de CPF E chip Correio celular E toda festa boa Tem que ter música animada O público vai curtir O som de Wesley Moraes Gabriel Abreu Você meu coração é fiel Meu corpo quer vagabundo Semana inteira em casa Fim de semana no mundo Gustavo Henrique Saio te amando da sua casa E sempre acabo na noitada Edu Braga Eu levei Eu levei foi caia Eu levei foi caia De Wesley Mota Eu foguei foi caia Eu foguei foi caia Mas como assim Me perdo Eu sou caia Esther e Helena Quando ela desce É igual o terremoto Ela sente e não para Ela toca o terror Então não se esqueça No próximo sábado Na Praça Dona Constância No bairro São João Em Anápolis É, nesse sabadão, eu e toda a equipe da Record TV Goiás, olha, a festa é em Anápolis. Só lembrando pra você que vai ser sábado agora na Praça Dona Constância. Essa praça é mais conhecida como Praça Bernardo Saião, aí no bairro São João, em Anápolis. A praça fica ali, acima da escola municipal Afonsina Mendes do Carmo. E claro, a partir das 8 horas da manhã, você de Anápolis, né, você vai pegar o cupom, pode chegar bem cedinho, né, vai ter cupons ali pra você preencher e participar dos sorteios, dos prêmios que serão aí oferecidos no programa. Combinado? Então, sábado, você tem encontro macado com a gente na cidade de Anápolis. Mas agora, agora sim é o outro Luciano. Agora é o Luciano Cantor. É o Luciano Cantor, o Luciano Camargo, que fez questão aí de divulgar, a esposa dele também, a Flávia, fez questão de divulgar o momento que ele reencontra as filhas. Porque a agenda de shows de Zezé e Luciano tá tão lotada que ele passou alguns dias sem ver as filhas, né, a Graciela acompanha o Zezé, mas a Flávia, infelizmente, não consegue acompanhar o Luciano. Até porque as meninas estudam e tudo mais, né. Justamente, as meninas são pequenas, estudam, tem toda uma rotina ali. E aí o Luciano fez questão de compartilhar aí o momento que ele reencontra as filhas. Quer ver se solta aí? Elas estavam tomando banho, a Flávia tava lá no banheiro com elas tomando banho, aí o Luciano posicionou essa câmera. Adorei girafas lá na decoração. Não é? Lúcio, meu amigo. Agora. Olha lá, ó. Primeiro veio ver o cachorro. Aí a Flávia vem filmando, isso. Zezé! Pai! Será que é grude? É muito grudinho esse papai, olha. Ah, por isso! Por quê? É tipo, por isso, por isso você tava filmando a gente, né. Por isso tava se amando. E a Flávia fez questão de registrar aí, foi lá, deu banho nas meninas, preparou tudo pra que elas vissem o papai aí depois de alguns dias, cumprindo a intensa agenda de shows, a gente acompanhou aqui, você até tava de férias, o perrengue que eles passaram com voos, cancelamento de voos, né, aquela trabalheira toda, e a gente acha que a vida dos meninos são fáceis, é só ganhar dinheiro. Não lembra do Zé Neto, né, que chegou a reclamar que o filho não tava reconhecendo mais, tudo mais, né. Justamente, passa dias longe da filha aí, ó, e aí é hora de matar a saudade agora. É dinourismo. Não é fácil não, viu? Vamos fazer o seguinte, a programação noturna da Record TV está recheada de atrações. Isso mesmo, quem vai contar pra gente é a Juliana Pertilli. Boa tarde pra você que tá ligado aí no Balanço Geral, olha o que nós temos pra hoje na nossa noite na tela da Record TV Goiás. Logo depois do Goiás Record, mais um capítulo inédito de Topíssima, a novela que te prende todas as noites aqui no sofá. Uma investigação particular pode revelar o verdadeiro caráter de Pedro. A gente só tá tentando descobrir quem passa droga na universidade. Esse é o grupo da Goiás Record. Topíssima. Depois de Topíssima, lá vem ela, Jezabel e suas maldadezinhas. Vamos ver. O Senhor fez chover essa marinha. Que essa chuva leve embora todo o mal que Jezabel trouxe para o nosso povo. E agora ninguém pode contestar nosso Deus. Devemos nos preparar para o contra-ataque de Jezabel. Quer ficar bem informado? Depois de Jezabel, tem o Jornal da Record com Adriana Araújo e Celso Freitas. E o que é notícia no Brasil e no mundo, você vê aqui. Hoje também tem os casais do Power Couple Brasil. Cada vez mais encrenqueiros. Vê se pode. Hoje, 10h30 da noite, tem Power Couple, o jogo dos casais. E para fechar bem a sua noite, se liga na série CSI Nova York, em mais um episódio da oitava temporada. É isso aí, fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. É, fique ligado aqui na programação. Um beijo para a Dona Isabel, lá do setor Serrinha. Ela mandou falar para você que eu entrego sim os presentes. Que o presente do aniversário dela, eu fui lá na casa dela para conhecer ele e levar o presente dela. Que bom, né? Tomou sim. Só que aconteceu um probleminha. Porque ela, além de me servir um banquete para mim na casa dela, do aniversário dela. Que tá dando. Lúcio. Ainda levei uma marmita cheia de comida para casa. E não trouxe nem a marmitinha. E ainda não, ainda não devolvi a vasilha dela. Não devolve vazia não, tá? Você não devolve a vasilha. Eu vou devolver só a vasilha. Você não devolve a vasilha vazia, tá? Tem que devolver cheia. A vasilha tem que ir cheia. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de Ivete. Sangalo. Que sempre faz questão de compartilhar tudo aí com os fãs. Principalmente quando se trata das filhas, né, Loares? Ela que sabe que os fãs têm esse carinho enorme. O menino mais velho não tá com ciúme, não? Não tá nada, moça. Que a menina tem toda a moda do mundo. Percussionista ali de primeiro. Puxou a mãe, meu bem. O que tá rolando com as filhas dela? Tá rolando que, ó, estão ótimas as gêmeas. E a Ivete fez questão de mostrar o vídeo delas brincando com o papai. Levanta, moleque. Um, dois, três. Tem um pula-pula exclusivo? Tem. Viu, Zeca? Você não tem igual, né? É, assim, eu vou admitir que eu... Deu aquela... Aquele 2% de inveja nesse momento porque eu queria ter um pula-pula na minha casa. Primeiro eu queria ter uma casa, né, que tivesse um espaço que coubesse um pula-pula desse tamanho. Pode ter certeza que eu teria um pula-pula na minha casa. Ou seja, um pula-pula exclusivo. Um pula-pula exclusivo. E percebemos que Daniel é um ótimo paizão. Porque se eu, eu estaria pulando e fazendo as duas pulando. Ô, maldade. Ainda bem que não é mãe ainda, né? Como diria Zeca, noção, Cristão. Não pula, assim. Aliás, falar em mãe, né? Ó, meu personal, Heitor Portela, né? Vai ser pai. A Nájila, ele vai ser pai, a Nájila, né? Tá grávida. Heitor e Nájila, ó, parabéns pra vocês. Paga bem. Parabéns. Daram, parabéns. Chama nós pro chá de bebê, meu bem. Nini, é chá de bebê, tem que levar presente. Tem que levar presente, tá? A nossa presença é o presente, pronto. Tem que levar presente. Ó, vamos fazer o seguinte. Tem um famoso, coloca o famoso aí na tela. Esse famoso não quer que o filho trabalhe de jeito ou maneira. Não, gente, ele disse que, por agora, esse tipo de trabalho aí que o menino quer fazer, ele não tá querendo. Tudo tem uma explicação. A Nini tá toda, digamos assim, né? Colorida. Eu acho que é uma diadlinha de re, né? Exatamente. Tem um cartozinho vermelho. De re? De re? Alguma coisa aí, né? Tô no clima do Natal. Não é papai noel? Eu ia falar assim, não é papai noel? Mas é que ela assim, tão bonitinho, um presente. Você vai ter um papai noel com festa junina? É tudo presente. Ó, Nini, ó, o Heitor Potelas que vai convidar você, sim, pra ir lá no chá de bebê da neném dele. Ah, que tudo bem. Adoro o Heitor Potelas. Descobriu agora, né? Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. É, foi ontem. Ah, descobriu ontem. Foi ontem. Dante quantos meses? Não, não, descobriu agora. Tem dias agora. Se precisar. Olha, que povo rápido, gente. Eu tenho que prestar aqui a escola. Vamos fazer o seguinte. Um beijo, pessoal que tá acompanhando aí, lá de Caldas Novas, acompanhando o Adriano Cozá, que tava mostrando uma live aí, ó. Um beijo pra você de Caldas Novas, que tá acompanhando a gente aí, tá bom? A gente adora Caldas Novas. A gente adora. Aliás, no início de julho agora, eu tenho uma missão, levar meu monte de sobrinho pra Caldas Novas. Tieti Lóris! Tieti Lóris! Tieti Lóris! Tieti Lóris! Levar a galera lá pra Caldas. Tieti Lóris! Tieti Lóris! Não, só as criancinhas pequenininhas. Tieti Lóris! Vamos fazer o seguinte. Vamos focar, vamos focar. Seguinte. Just Bieber. Just Bieber tá dando sinais aí de que estaria preparando um novo trabalho. Saiu da Deprê. Tá saindo. Ó, essa imagem aí, ó, é de ontem. Essa imagem, assim, muita gente achou que o Just Bieber já tá mais coradinho, com uma carinha mais, né, um semblante melhor. Ele tá precisando de um personal style, né? É, bem nisso. Ele tava saindo de um estúdio de música, Lóris. Ele tava saindo de um estúdio ontem. E essa foto aí que ele publicou durante o fim de semana é a esposa dele, a Halley Baudweeber. Halley Baudweeber. Ele no piano. Depois dessa foto, depois da divulgação de ontem, os fãs têm certeza de que Justin Bieber Depois daquela participação que ele fez com outro cara. Com outro cara lá. E, ó, hoje, Justin Bieber lançou uma música com Chris Brown. Chris Brown lançou uma música hoje em parceria com Justin Bieber. Com a segunda, né, parceria depois dessa... Chris Brown? Só que as pessoas querem o trabalho do Justin Bieber, dele, um algo dele, a música dele. E, ao que tudo indica, a esperança é a última que morre. Logo, logo, tem trabalho novo aí de Justin Bieber, que já tá, ó, há um bom tempo sem lançar nada. Parado, quieto, quietinho, né, amiga? Conhecido como YouTuber Boy. Isso. Agora, com a ajuda da esposa, a Halley, que tá fazendo muito bem pra ele, vai sair trabalho novo. Quem é o famoso que não quer que o filho trabalhe? Revela aí, Rodrigo, Rodrigão. Pim, 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 mostra pra mim. Pra todo mundo. Pra você, Rodrigão, seu filho, pra mim. Digo, torcedor de São Paulo, sofredor. Xandia Vião. Como assim? O que que acontece? O Xandia Vião é pai de quatro filhos, você não sabia, fica sabendo agora. Só que o Enzo, o filho dele lá, o... Não sei se é o caçula, o Enzo é um dos mais novos, esse aí, ó. É o penúltimo. Isso. Tem 11 anos e já lançou música, já é cantor, sabia? O Xandia Vião vai lançar a segunda música do Enzo agora. Tá ganhando dinheiro. Só que há a questão de fazer shows lá, de começar a trabalhar, viajar Brasil afora, trabalhando, fazendo shows. Xandia disse que nananina não, pode lançar música, pode gravar, mas primeiro o menininho vai estudar. Ou seja, a carreira de cantor só depois que estudar. Carreira de cantor só daqui um bom tempo, depois que o Xandia achar que ele já tá pronto. O Xandia também não quer, tem medo, assim, que o Enzo passe pelas mesmas dificuldades que o Xandia passou. Perigo, né? Porque ninguém acreditava no talento dele, então ele tem medo do filho sofrer, mas que ele acha que o filho tá muito novo, que a prioridade agora é estudo. Pode cantar, pode gravar, mas sair Brasil afora, fazendo show, nem na companhia do papai. O filho do Bruno, do Bruno de Marrone lá... É Enzo também, não é? Enzo também. Enzo também. Ele tá fazendo show? Enzo Rabelo. Gente, eu conheço uma menina que ouve aquele tijolinho o dia inteirinho. Mas eu adoro tijolinho também. Não, ele só grava também. Só grava, né? Porque é novo, também tem que estudar. Crianças nessa idade tem que estudar, priorizar estudo. Grava música, canta, lança clipe, mas sair Brasil afora fazendo show aí também... É demais, né? Tá demais, né? Vamos embora? Vamos. Já? Tchau pra você, Cristal. Tchau, Nini. Beijo pra você. Agradecendo. Adriano Cossaco, obrigado pela visita. Tchau pra vocês. Até amanhã. Beijo, Goiás. Tchau. Tchau, Tchau. Oh, 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 somewhere over the rainbow.